Você acha? Você acha? Você acha que você ainda tem dominó padá em plenos 87 anos? Você acha? Hein? Essa perda aqui ó, essa perda aí ó, é, você acha que você tem dominó padá em plenos 87 anos? É, você acha? Você acha? Você tem dominó padá? Você subiu. Hã? Você subiu. Você anda desmotivado ultimamente, né, você perdendo bastante, né? Desanima o cara, né, só perder, né, chamar e só perder, né? Você subiu. Chamar e só perder, né, desanima, né? Você subiu, né, filho? Desanima, né? Tá três, filho. Aí, cara, eu sei onde ela se esconde, eu sei onde que ela se esconde. Mas pode comprar, vai lá comprar, buscar. Ah, eu vou comprar, vai, tu. O quê? Eu vou comprar, vai. Você acha que você vai bater? Vou. Você acha que você vai bater? Você acha que você vai bater, cara? Ah, duro aí, ah, duro. Você acha que você vai bater? Faz duro. Ah, não. Faz duro. Faz duro. Olha esse pino dali. Ele não tem. Ele não tem? Ah, não. O negócio ficou feio pra tu hoje. Tá ficando feio cada hora, cada hora que passa, tá feio quando tem com você. Perdi, perdi. Oxe. Olha aí. É, joga aí, compra lá. Ah, ele acha na primeira, porra. Na primeira. Joga. Ah. Na primeira. Aí, na primeira sempre, caralho. Ah, tá fudido. Tá fudido. Joga, joga. Joga. Pega o peixe, peixe. Não, a bucha tá lá. Tem que abrir o jogo. Ah, a bucha de quê? A bucha de branco. Bucha de branco? É. É, joga aí. Joga aí que eu vou pegar ela. Pega, pega. Pega, pega ali. Tá vendo? Cadê a bucha de branco? Não, não, não. Cadê a bucha de branco? Cadê? 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 Não, não tá. Tá lá. Não tá. Então eu tô contando. Não, não tá. Ah, tá aqui. É, então eu tô contando. Não, pera aí. Embaralhou todo o jogo. Essa não valeu, não. Pera aí.